bom dia galera oliveri snype na área tô aqui numa caçadinha eu fui dar uma caçadinha no mocor ali para trás tem um serrotinho que eu tinha localizado há dois meses atrás rapaz tinha mocor demais aí eu cheguei lá hoje eu achei que até oito horas da manhã não dei um tiro num rio um mocor num rio um mocor tô aqui com a estraica aqui com a lunetinha da tasco 3 por 9 por 32 aí que é que acontece não consegui matar nada nem um tiro de rapaz que não dá viagem perdida eu não vou no açude aqui aqui atrás tem um açude tá vendo se limpa aqui entrando aqui a esquerda tem um açude tá terminando de secar aí eu dei um dei um tempo ali e não deu eu dei um tiro também aí quando eu vinha passando voou um enrolinho daqui desses desses pau aqui por essas faveleiras eu olhei aí tem essa faveleira aqui e é embaixo dessa dessa faveleira aqui tem esse mandacaru aqui embaixo tem uma porcinha d'água a choveu aí viram um caldeirãozinho rapaz para não dar as perdidas eu vou dar o grau aqui aí fiquei aqui debaixo de um pé de pau eu não me fiz nem espera toda parte de um pé de pau aqui tô aqui camuculado aqui aí peguei o meu meu arremedinho aqui ó da ODP a origem dos piu ó tá tá meio sujo de sangue aqui porque o meu parceiro Alan ó tá meio sujo de sangue porque tá dentro do bornais junto com a rolinha aí rolinha melou de sangue mas tem nada não isso é coisa de caçador mesmo aqui sai sai no mijo aí aqui ó personalizado ó Oliveira Sniper vocês podem ver aqui aí enfim dei uns tirinhos aqui para não para não ficar de graça aqui acaba rodar 15 quilômetros para não atirar aí é foda né aí o resultado foi isso aqui galera ó e eu chamando no chamando no no arremedo ela sentava nessa nessa favelheira e sentava nessa outra favelheira aqui aqui por trás desses pocos que tem uma tem uma tem uma favelheira então o resultado foi isso uma duas três quatro cinco seis sete oito oito rolinha então é isso aí para não dar as perdidas quando for quando for mais tarde essas rolinha aí eu vou fazer uma farofinha com a tomatinha uma cebolinha e tomar um escola bem gelada com elas então é isso aí galera vocês curta o vídeo curta esse vídeo aí comentem deixa o like para fortalecer né hoje eu não vou mandar salve não para ninguém não mas os as pessoas que que comentaram esse vídeo aqui tudinho eu vou anotar o nome de tudinho e vou fazer um vídeo na próxima e vou dar um salve para tudinho também que comentar esse vídeo beleza galera é nós tamo junto e fui e aí e aí Obrigado.